Convite, convenção municipal, os partidos PSDB, PSB, PCdoB, PDT, PT, PRB e PROS tem a honra de convidar toda a população de Mata Roma para participar da grande convenção que homologará as candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereadores para as eleições de dois mil e dezesseis. Na oportunidade, contaremos com a presença do presidente estadual do PSDB e vice-governador do estado, Carlos Brandão. Você é o nosso convidado todo especial. Neste domingo, dia trinta e um de julho, a partir das três horas da tarde, no Centro de Ensino Oliveira Roma. Aguardamos a sua presença. Venha prestigiar a nossa convenção municipal.